Inicie a sua execução com um círculo mágico. Ao redor do seu dedo, dê uma, duas voltas e tire o arco obtido para que você possa trabalhá-lo. Você deverá tecer ao redor deste arco blocos de pontos altos. Então, aqui você vê que eu já travo o meu primeiro ponto e eu vou fazer uma, duas e três correntes para dar altura, porque eu trabalharei com pontos altos. Vou laçar e ao redor do meu arco eu vou tecer, então, o meu primeiro ponto alto. Na sequência, o segundo ponto alto e agora o terceiro ponto alto. Nesta sequência, nós fazemos somente três pontos altos, porque o primeiro ponto alto aqui está sendo a vez de três correntes. Então, essas três correntes me dão a ideia de um ponto alto. Na sequência, você faz uma e duas correntes. Laça e novo bloco de pontos altos. Então, você acompanha o primeiro, aqui o segundo, o terceiro e o quarto ponto alto. Novamente, cordãozinho de duas correntes. Laça e vamos para o terceiro bloco de quatro pontos altos. São quatro no total. Então, você já acompanha o segundo ponto alto do terceiro bloco, agora o terceiro ponto alto e agora o quarto ponto alto. Mais uma vez, dois cordõezinhos com correntes e vamos tecer o nosso último bloco. Então, primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto e agora o quarto e último da sequência. Minha gente, nesta parte da execução, o círculo não é fechado. Então, embora eu feche ele mais, veja só, eu vou puxar aqui, ó, ele vai se ajustando, olha lá, vai acompanhando que ele se ajusta. Eu deixo ele um pouquinho aberto para me dar movimento durante a execução. No final, eu volto e aí eu fecho e faço o arremate, no caso, deste fio, né, pra que realmente fique acabado. Outra coisa que nós vamos fazer, por não se tratar de uma execução circular, então, eu vou aqui trazer o ponto, fazer com que eles se movimentem ao redor deste anel que nós temos, para que eles fiquem mais juntinhos, tá? Porque realmente não é para acontecer isto, ele vai ficar aberto. Pois bem, a partir de agora, nós sempre teremos a mesma execução em todo o início e todo o final de carreira. Então, o que nós vamos fazer aqui é assim, você fará uma, duas e três correntes e virará seu trabalho. Laçará e no primeiro arco de duas correntes, você fará o que para nós é um leque de três pontos altos intercalados por duas correntes. Então, aqui você acompanha as duas correntes e mais três pontos altos no mesmo intervalo, né, para compor o nosso leque. Você vai observar aqui, deixa eu alargar, olha lá, ó, esse leque sempre acontecerá em todos os inícios e todos os finais de carreira. Então, aqui também será um leque como este, o que muda é o que acontece no centro. E claro, a cada nova carreira haverá uma amplitude deste tamanho, desta execução. Então, para a continuidade, nós vamos tecer um cordão de correntes. Aqui no caso, nós faremos uma, duas, três e quatro. Laçamos e olhem só, ao redor deste arco, nós vamos fazer um ponto pipoca. Mas, o interessante é que nós passemos por dentro do ponto, então, você percebe que eu pego uma alça, para que o pipoca fique travado. Então, eu vou fazer uma continuidade de cinco pontos altos neste intervalinho de ponto. Então, aqui o terceiro ponto, agora o quarto ponto e o quinto ponto. Alargo, vou passar minha agulha no primeiro ponto, vou pegar a alça que eu alarguei e ajustar e vou passar por dentro. Eu ajusto e eu travo com uma corrente. Na sequência, eu faço novamente a mesma quantidade de correntes deste lado. Então, nós vamos fazer uma, duas, três e quatro. Minha gente, a primeira corrente que você fez para travar não conta na continuidade das quatro, ok? Bom, como eu disse, início e fim de carreira é o leque. Então, eu laço e neste intervalo eu vou fazer um ponto alto, dois pontos altos e agora três pontos altos, duas correntes de intercalamento e mais uma vez eu farei um, eu farei dois e eu farei três pontos altos. Faço uma, faço duas e três correntes e nós já sabemos que o início da próxima carreira se dá como a da carreira anterior. Eu laço e eu vou fazer no intervalo de duas correntes um leque com três pontos altos. Então, você acompanha agora o terceiro, duas correntes e novamente três pontos altos. Então, você acompanha o segundo e agora você acompanha o terceiro. Deixa eu alargar e te mostrar, perceba então, que aqui nós temos, vejam, a mesma continuidade de pontos. Não há mudança no que diz respeito ao início e ao fim da carreira. E isso em todas as carreiras que serão tecidas durante a execução desta nossa peça. Na continuidade, novamente, a cordão de corrente. Só que agora você fará uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Lace e observe. A cada nova carreira aumentará a quantidade de pontos pipocas. Então, nós partimos de um e alcançaremos até quatro pontos pipocas na continuidade. Tudo bem até aí? Nesta carreira, nós teremos dois pontos pipoca. Nós vamos fazer estes dois, um antes e um depois do pipoca que foi feito na carreira anterior. E o interessante é que você trabalha a pipoca frente e verso da execução. O que muda para nós é a maneira de fechar o ponto. E é isso que você já vê agora. Então, minha gente, no último ponto da continuidade das correntes, nós começamos a tecer os nossos cinco pontos altos. Então, você aqui acompanha o segundo. Agora, o terceiro. O quarto. E o quinto. Como eu disse, a maneira de fechar é que muda. Se nós pegarmos desta forma, que é o que normalmente nós fazemos, nós vamos ter o pipoca voltado para nós, percebe? Então, ele fica de frente para nós. Porém, o pipoca fica do avesso em relação ao da carreira anterior. Então, eu já não posso pegar desta forma. Para que o pipoca fique voltado para o outro lado, você pega por trás desta corrente, você ajusta, sim, a alça na sua agulha e traz ela por dentro do outro ponto. Trava com uma corrente. Vou alargar e olha lá. Você tem dois pipocas voltados para o mesmo lado. Percebem isto? Bem, toda vez que você tiver uma sequência de pontos pipocas, entre eles, sempre haverá um cordão de correntes. E nós vamos tecer sempre três correntes de intervalo. Então, uma, duas e três. A corrente que você fez para travar o ponto pipoca não é contada na continuidade das três correntes. Agora, no próximo ponto, após o pipoca da carreira anterior, nós vamos começar a fazer um novo pipoca. Então, aqui você já vê o meu primeiro ponto alto. Agora, o meu segundo ponto alto. O terceiro ponto alto. Agora, o quarto ponto alto. E o quinto e último desta sequência, ponto alto. Alargo, pego por trás, ajusto a alça e trago o ponto por dentro. Travo com uma corrente. Então, você tem dois pontos pipocas voltados para o outro lado, que é o nosso lado da frente, nesta carreira. Na sequência, você faz a mesma quantidade de correntes que você fez aqui. Sempre vai se repetir. Então, uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Laço e encerro a carreira como nós já vemos fazendo em todas as outras. Então, três correntes, ou melhor, três pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro. Para iniciar a próxima carreira, uma, duas, três correntes e já laço, viro o trabalho e faço novamente o meu leque inicial. Então, três pontos altos, aqui o terceiro. Duas correntes, novamente, três pontos altos. Segundo. E agora, o terceiro. Você já deve ter percebido que a cada carreira, além do número de pipocas que aumenta, também está aumentando o número de correntes que dá o intervalo entre o leque e o ponto pipoca. Nesta carreira, nós faremos oito correntes. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Lace. No ponto anterior ao pipoca, nós vamos fazer uma pipoca. Na corrente central do intervalo, nós faremos um pipoca. E no ponto posterior ao pipoca, nós faremos um pipoca. Então, a cada carreira, aumenta um pipoca. Na primeira, uma. Na segunda, duas. E agora, três. Então, eu vou começar tecendo aqui o meu primeiro ponto alto da minha sequência. Então, o primeiro. Aqui. O segundo. O terceiro. O quarto. E o quinto. Alargo. Eu estou, veja só, com a peça voltada de frente para mim. Então, agora, eu pego a alça pela frente e não por trás. Pega-se por trás quando estamos trabalhando o avesso. Pega-se pela frente quando estamos trabalhando a frente. Faça três correntes de intercalamento e vamos iniciar mais um pipoca a ser feito na corrente central do espaçamento de três que nós fizemos na carreira anterior. Então, aqui nós já temos três pontos altos. Agora, nós teremos o quarto. E nós teremos, então, por fim, o quinto. Já largo, passo a agulha no primeiro, pego a alça, ajusto e trago por dentro. Travo com uma corrente. E uma, duas e três correntes de intervalo. Vou para o ponto que sucede o pipoca da carreira anterior e começo a trabalhar a continuidade de cinco pontos altos. Então, o segundo, aqui, o terceiro, o quarto e o quinto. Alargo, escapou aqui, pego o primeiro ponto, vou ajustar e vou travar. Aqui eu travo e, minha gente, observem, um pipoca, dois pipocas e três. Aqui eu fiz oito correntes. Então, deste lado, oito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Volto a trabalhar o meu leque. Então, um ponto alto, dois pontos altos e agora, três pontos altos. Aqui eu faço uma e duas correntes e mais três pontos altos. Então, uma, duas e três. Olha lá, vamos alargar? Aqui vocês podem ver esta continuidade já acontecendo. Pessoal, na próxima carreira, nós teremos, então, quatro pontos pipoca. E além de nós termos quatro pontos pipocas, nós iniciaremos nas laterais, também, novos motivos em pontos pipoca. Então, agora, nós partiremos para o aumento dos motivos. Na continuidade, vamos fazer uma, duas e três correntes. Vamos laçar e vamos fazer o leque inicial. Então, o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto, as duas correntes e mais três pontos. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro. Pessoal, para nós podermos iniciar novos motivos na nossa execução, eu sempre preciso de um conjunto de correntes em número ímpar. Assim, eu tenho exatamente o meio deste conjunto de correntes para posicionar o novo motivo. Na carreira anterior, nós fizemos oito, número par. Esta carreira terá nove. Isso já me dá um número ímpar. Isso quer dizer que a divisão para o novo motivo será quatro correntes, o ponto pipoca do novo motivo no quinto ponto, na quinta corrente, e mais quatro correntes na continuidade do cordão, que é o intervalo entre a extremidade e o motivo que está sendo tecido no momento. Então, agora, na minha sequência, eu farei as minhas nove correntes. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Na sequência, eu já vou fazer as pipocas do motivo que já vem sendo trabalhado. Então, eu laço e na corrente anterior à pipoca, nós vamos trabalhar uma nova pipoca. Então, veja o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro, o quarto e o quinto ponto. Alargo, lembrando, estou trabalhando o avesso, então, eu pego o pontinho do avesso do que eu estou fazendo agora. Puxo por dentro, vou travar. É intervalo entre pipocas, então, é uma, duas e três correntes. Eu laço no meio deste cordão de três, eu vou trabalhar uma nova pipoca. Então, veja aqui, primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto, o quarto e para encerrar o quinto. Alargo, pegando por trás, vamos puxar aqui por dentro e vamos travar novamente as três correntes. Bom, nesta sequência, eu preciso de mais dois pontos pipocas. Eu vou tecê-los e eu já volto. Assim como no início, nove correntes, no final, mais nove. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Vou trazer o meu ponto para cá e vou fazer o meu leque para encerrar esta carreira. Então, o segundo e agora o terceiro ponto alto, as duas correntes e mais três pontos altos. A partir do momento que eu tenho, então, meu cordão de correntes ímpar, eu posso já inserir um novo motivo nascendo na execução. Então, faça as três correntes para virar o trabalho e vire e faça novamente o seu leque inicial. Então, a segunda, ou melhor, o segundo ponto alto, agora o terceiro, as duas correntes e mais três pontos altos. O primeiro, o segundo e o terceiro. Minha gente, se eu tenho um novo motivo que nascerá neste intervalo, a quantidade de correntes também precisa ser dividida. Então, aqui, a partir de agora, nós vamos fazer cinco correntes. Então, veja, uma, duas, três, quatro e cinco. Lace, e aí é que está. No quinto ponto, né, na quinta corrente desta sequência, é que surge um novo ponto pipoca. Então, vamos contar aqui. Eu tenho um, dois, três, quatro e aqui o quinto ponto. Vou começar a minha sequência de cinco pontos altos. Aqui você tem o segundo ponto alto. Agora, o terceiro ponto alto. E o quarto ponto alto. Encerramos com o quinto ponto alto. Alargo, estou trabalhando a frente. Então, pela frente, eu vou pegar aqui a minha alça e trazer por dentro do ponto e vou travar. Da mesma forma que aqui eu tinha cinco correntes, deste lado também terei. Uma, duas, três, quatro e cinco correntes deste lado. Agora, a partir de agora, nós começamos a encerrar este motivo. Então, o encerramento se dá com pontos baixos. Ao redor deste primeiro arco, você vai fazer quatro pontos baixos. Então, o segundo, o terceiro e o quarto. No intervalo central, você vai fazer três. Então, o segundo e o terceiro. E mais uma vez, do outro lado, quatro pontos baixos. O primeiro, o segundo, o terceiro e agora o quarto. Olha lá como é que a gente vai começando a desenhar esta carreira. Novamente, as cinco correntes. Duas, três, quatro e cinco. Eu laço, no quinto ponto, eu vou fazer o meu pipoca. Um, dois, peraí. Um, dois, três, quatro e cinco. Então, no meu quinto ponto, eu inicio a minha sequência de cinco pontos altos. O segundo. O terceiro. O quarto. E agora, o quinto. Alargo. Estou trabalhando a frente. Eu pego pela frente, trago por dentro e travo. Mais cinco correntes. Então, três, quatro e cinco. Laço e lá vou eu tecer o meu leque para encerrar esta carreira. Segundo ponto alto agora. Terceiro. Duas correntes, eu laço e novamente, três pontos altos. O segundo. E o terceiro. Alargo. E aqui, eu quero te mostrar qual é a situação do nosso motivo por enquanto. Então, eu tenho este motivo central se encerrando. E eu tenho dois nas laterais, um em cada lateral, nascendo. A execução destes que estão nascendo se dará da mesma forma que este. O que mudará é a questão da quantidade de correntes que, a partir de agora, se repetirá para os demais. Mas, em relação ao primeiro, é diferente. Então, se aqui eu tive cinco, no próximo, eu terei sete. No próximo, eu terei oito. E aí, eu alcanço os nove, que é o necessário para eu poder reiniciar motivos. Gente, pode decorar isso. Toda vez que você alcançar nove correntes no início e no fim, na carreira que vem a seguir, você iniciará no quinto ponto desta sequência de nove, um ponto pipoca, que é o responsável pelo início do motivo que nós tecemos. Perceberam isto? Ok. Ainda há uma situação que não vai se repetir a todo momento, mas que você deverá estar atenta durante a execução. Então, eu vou iniciar novamente a minha próxima carreira, aonde eu terei o meu leque com o meu ponto alto intercalado por duas correntes. Então, a quantidade de correntes agora muda, né? Era cinco, e agora serão sete. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Laço, um ponto antes, um ponto depois, eu terei um pipoca. E, intercalando os dois pipocas desta carreira, eu terei três correntes. Vou tecer e eu já volto. E, intercalando, estando com os dois pontos pipoca, você fará novamente sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Observe que, aonde antes nós tínhamos uma continuidade de pontos baixos em quatro, três e quatro, nós teremos um total, nesta carreira, de seis. Então, nós vamos deixar dois pontos de lado no início, e a partir do terceiro, você já pode começar a tecer seis pontos baixos. Acompanhe o terceiro, o quarto, o quinto, e o sexto. Sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Eu laço um ponto antes, um ponto depois do pipoca da carreira anterior, eu terei um novo pipoca. E, intercalando os dois, eu terei três correntes. Então, vou tecer novamente. Para encerrarmos esta carreira, nós vamos fazer as sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Vamos laçar e vamos fazer o leque que nós já vimos que em todas as carreiras está presente. Segundo ponto alto. O terceiro. As duas correntes de intercalamento, mais três pontos altos. O segundo. E aqui, o terceiro. Eu faço três correntes para iniciar a próxima carreira e vir o meu trabalho. E eu vou iniciar aqui com o leque, né? Então, aqui, ó. Segundo ponto alto. E agora, o terceiro. Eu faço duas correntes, eu vou laçar e eu vou fazer mais três pontos altos. Então, você acompanha o segundo. E agora, o terceiro. Minha gente, mais uma vez, nós teremos aqui o aumento do número de pipocas. E também teremos o aumento do número de correntes. Eram sete na carreira anterior, agora são oito. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Já posso laçar um ponto antes, no ponto central e um ponto depois, eu terei três pipocas a serem tecidas. E, entre elas, um intervalo de três correntes. Mais uma vez, vou tecer as minhas. Mais sete correntes na sequência. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Pessoal, aonde nós temos seis pontos baixos, nesta carreira nós teremos quatro. Então, pulamos o primeiro e, a partir do segundo, tecemos quatro. O primeiro, o segundo, o terceiro e agora, o quarto. Novamente, as sete correntes. Então, quatro, cinco, seis e sete. Já laçamos e o mesmo que nós fizemos. Deste lado, repetiremos aqui. E, inclusive, faremos já o leque para encerrar esta carreira. Volto já com o leque da carreira anterior tecido para darmos continuidade. Para esta carreira, o intervalo entre o leque inicial e o motivo que está sendo tecido é de nove correntes. Isso quer dizer que, já na próxima carreira, nós vamos iniciar um novo jogo de motivos no início e no fim da carreira. Então, aqui, pessoal, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, ops, e aqui nove correntes. Eu laço e, já sabemos, um antes, no centro, no centro e um depois, eu terei pipocas. Então, o que era três vai virar quatro, todos intercalados por três correntes. Nove correntes de intervalo entre o motivo e este que está se encerrando. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. E, aonde você tem quatro pontos baixos, nesta carreira virará somente dois. Então, pule o primeiro e no segundo. E no terceiro, você fará ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. E você reinicia o processo que nós fizemos deste lado, do outro. Vamos lá? Já voltando com o leque do início da carreira já tecido, nós vamos iniciar um novo motivo em pontos pipoca. Porque na carreira anterior, nós já temos o cordão de nove correntes. Então, minha gente, repete-se o processo. Você faz uma, duas, três, quatro e cinco correntes. Você laça e no quinto ponto, então, vou contar. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto, nós iniciamos um novo ponto pipoca. Então, você vai acompanhar. O segundo ponto alto, o terceiro ponto alto, o quarto e o quinto. Alargamos. Estamos trabalhando a frente. Então, pela frente, nós vamos puxar aqui o ponto e temos que travar, não se esqueça. Cinco correntes. Duas, três, quatro e cinco. Lembrando que cinco aqui, repete do outro lado. Na continuidade, vocês estão com quatro pipocas. Após as quatro pipocas, nós começamos a fazer os pontos baixos. Quatro, três e quatro. Então, vamos lá. O primeiro ponto baixo, o segundo, o terceiro e o quarto. Faço três no próximo. Primeiro, o segundo e o terceiro. E faço quatro no último. Primeiro, o segundo, o terceiro e agora o quarto. Gente, é agora que há mais uma novidade na execução. Então, aqui, nós vamos sair de um motivo que está começando a ser encerrado agora. E nós vamos encerrar este motivo definitivamente. Então, no intervalo deste para este, nós vamos tecer um cordão de correntes. Novamente, este cordão de correntes terá número ímpar. E teremos quinze correntes. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Bom, entro novamente no meu motivo que está sendo encerrado. Pessoal, eu tenho que repetir. Deste lado, exatamente o que eu fiz deste. Incluindo, tecer o início de um novo motivo no meio do meu cordão de nove correntes. Vamos tecer? Então, olhem lá, já com o leque pronto para o início da próxima carreira, nós já sabemos que é repetição. Porque nós já começamos a fazer novamente um motivo. Olha o pipoca aqui. Então, eram cinco correntes, agora são sete. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Nós laçamos um ponto antes deste pipoca. Fazemos um novo pipoca, fazemos o intervalo com três correntes e um ponto após o pipoca, fazemos um novo pipoca. Eu vou tecer e volto aqui já, já. Vamos tecer agora, sete correntes na continuidade. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. E nós sabemos que a segunda carreira de pontos baixos tem uma quantidade de seis pontos. Então, nós vamos pular os dois primeiros a partir do terceiro. Vamos tecer um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, nós precisamos sempre manter esta quantidade de pontos baixos na sequência. Minha gente, agora que a gente chega no que é uma novidade, porque nós estamos no cordão de 15 correntes. Então, nós precisamos iniciar um novo motivo nesse cordão. Isto vai acontecer toda a vez que você atingir anteriormente dois pontos baixos. É normal, vai acontecer sempre. Então, toda vez que você tiver um cordão de 15, você vai tecer sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Laçamos. Vamos contar na base o nosso oitavo ponto. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E no oitavo, nós iniciamos um novo ponto pipoca, porque é o motivo que se inicia. Então, aqui eu já tenho o meu segundo ponto alto. Nós temos aqui o terceiro. Agora, o quarto ponto alto. E o quinto. Estou trabalhando o avesso. Então, por trás eu passo a agulha e eu vou aqui fechar o meu ponto. Travo com uma corrente. Da mesma forma que aqui eu tinha sete, do outro lado sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Volto para a sequência de pontos baixos, aonde agora eu terei seis. Então, um, dois, três, quatro, cinco e seis. E a mesma coisa que eu fiz deste lado, eu repito deste. Vamos lá, então? Então, olhem só, minha gente. Agora, tudo é muito repetição. Então, vai depender também do tamanho que você deseja alcançar. Se você quer esta peça num formato de lenço, você tecerá menos carreiras. Se você desejar um chale, você tecerá mais carreiras. E quanto mais carreiras você tecer, maior ficará o seu chale no caso. Bom, então você já percebeu que cada carreira que eu teço, aonde eu inicio um novo motivo... E percebam, todo motivo é iniciado quando eu passo a ter, nas extremidades, o cordão de nove correntes. Porque é na quinta corrente que se inicia o novo motivo. Então, em toda carreira, há o aumento dos pontos pipoca. Sempre intercalados com três correntes. Sempre aconteceu isso. No primeiro, depois nos das pontas, que deixou de ser ponta em determinado momento, aonde as pontas estão aqui agora. Perceberam isto? Um outro ponto, aonde começa a ter um novo motivo, é a partir do momento que você tem este cordão de quinze correntes. Aonde, na oitava corrente, nós iniciamos um novo motivo. Está aqui o pipoca do novo motivo. Então, são em dois pontos distintos que nós temos o início de motivos. Nas correntes das pontas, aonde nós temos nove correntes. E nós temos também, aonde acontece o cordão de quinze correntes. Que é exatamente após ter tecido dois pontos baixos, encerrando o motivo propriamente dito. Perceberam? Fiquem atentos a isso. E repitam a quantidade de correntes de todos os inícios, porque nunca muda. Houve mudança, sim. Do primeiro motivo para o segundo. Do segundo para os demais, não há mais alteração nenhuma. Pessoal, eu vou continuar tecendo aqui até alcançar o tamanho desejado. E assim que eu alcançar, eu volto para que nós possamos tecer todo o acabamento juntas. Minha gente, depois de ter tecido várias carreiras, obtendo aqui um metro e vinte de uma ponta até a outra. Aqui, vejam, eu estou com a peça dobrada ao meio, porque tem um e vinte já de comprimento. Eu não consigo abrir a peça toda. E tendo obtido a altura, então, lá de cima até a pontinha aqui de baixo, que também não conseguimos colocar inteira no vídeo, nós obtivemos setenta centímetros da ponta lá em cima até a pontinha lá embaixo, que é o início da execução que a gente fez junto, né? Então, olhem só, depois de ter tecido essa quantidade de carreiras que me gerou, então, todo esse tamanho, aqui tendo utilizado aproximadamente oitocentos metros de fio, nós vamos agora fazer o acabamento. É válido lembrar que você pode fazer menor ou ainda maior. Quanto maior você fizer, mais você vai se aproximar da ideia do chale. E quanto menor você fizer, mais você se aproxima da ideia do lenço, tá bom? Bem, o acabamento que nós vamos aqui utilizar deve ser feito sempre com as carreiras voltadas com a frente para você. Então, aqui eu estou com a frente do trabalho voltada pra mim, ó. Você vê a pipoquinha bem desenhada na parte da frente. Deixa eu largar de novo e te mostrar. Atrás, ela fica lisa, porque eu mostrei pra vocês como fazer a pipoca na parte de trás, voltada para a frente. Então, o avesso é liso e a frente é que você tem o relevo das nossas pipocas. Bom, o acabamento é muito simples. Aqui, nós vamos utilizar o acabamento somente nas... Nas não, na última carreira do topo. O contorno da peça receberá outro item que não este ponto fantasia. Eu vou fazer uma corrente para virar o meu trabalho. Eu vou continuar trabalhando com pontos baixos e pontos picôs. A forma de trabalho é muito simples. Então, no primeiro ponto, eu farei um ponto baixo. Na sequência, eu faço três correntes e transformo as três correntes em um picô. E no último ponto alto da sequência, eu trabalho um ponto baixo. Minha gente, eu estou trabalhando pro primeiro ponto alto, ponto baixo. Para o segundo ponto alto, na verdade, um picô. E para o terceiro ponto alto, ponto baixo. Na sequência, eu tenho um cordão de duas correntes. Eu vou trabalhar um picô para este cordão de duas correntes. Aqui está. Vou para o primeiro ponto alto da sequência de três. Faço ponto baixo. Faço três correntes e novamente eu transformo em picô. Pulo um ponto de base. E no último ponto alto da sequência, eu trabalharei ponto baixo. Então, percebam que o meu leque fica com o desenho de pontos baixos e ponto picô na última carreira. Assim como o restante da execução, cordões de correntes sobre os pipocas, eu vou trabalhar da mesma forma. Porém, eu terei que trabalhar nos cordões ao redor. Tudo bem? A sequência é um picô. Então, três correntes. Aqui, eu transformo em picô. Ao redor do cordão, um ponto baixo. Novamente, eu faço as três correntes e eu transformo em picô. Sempre com ponto baixíssimo. E mais uma vez, ao redor, ponto baixo. Perceba que eu vou trabalhando e vou preenchendo o cordão com o ponto fantasia do acabamento. Aonde é o ponto pipoca, eu terei um picô. Então, aqui, o ponto baixíssimo pra eu travar. E ao redor do cordão, ponto baixo. Mais uma vez, eu faço o picô. E vou aqui prender com o ponto baixíssimo. Pulo o ponto pipoca e faço o ponto baixo. Mais uma vez, eu farei um picô. E mais uma vez, eu vou pular o ponto pipoca. Opa! E eu vou trabalhar o ponto baixo. Percebam que aonde está o desenho do ponto fantasia propriamente dito, eu tenho os meus pontos baixos e os meus pontos picôs acima. Estão percebendo como que se dá esta etapa de acabamento? Lembrando, tá? Você pode vir a ter esta etapa antes do que eu aqui. Ou após. Afinal de contas, você pode acabar fazendo mais carreiras. E tendo aí uma peça bem maior que a minha aqui. Tá bom? Mais uma vez, você acompanha o ponto baixo. Minha gente, eu vou continuar trabalhando, então, desta forma. Esta carreira toda, que é a última carreira. E eu volto para nós falarmos, vamos alargar aqui, do que nós faremos aqui, olha, nas laterais, aonde nós temos um cordãozinho, olha, de três correntes, que é justamente o que nós fazemos para mudar a direção da nossa carreira. Vou terminar e eu já volto. Olha lá, gente. Então, aqui, olha, eu volto já com todos os pontos baixos e picôs feitos, ó, percebam, né? Eu fui preenchendo todos os espaços, todos os pontos com os pontos baixos e os picôs. Pessoal, agora, nós vamos trabalhar estas partes, então, estes cordões de correntes que nós fizemos para mudar a direção da carreira com franjas, opcional. Se você preferir que fique assim, lisinho, você encerra a execução nesse ponto. Mas, se você quiser as franjas, então, você precisará, além do fio, você vai precisar de um padrão de tamanho. Eu aqui vou utilizar, então, o celular para eu trabalhar, ó, o padrão do tamanho, tá bom? O que que eu vou fazer? Vou pegar o meu fio e eu vou ao redor do celular, aqui eu vou segurar a ponta, uma das pontas você segura, tá? E eu vou dando voltas, de forma que eu preencha com o fio a quantidade de vezes que eu precisarei para fazer a minha franja. Uma vez que nós tenhamos todas as voltas já feitas, nós vamos cortar a ponta. Então, aqui eu vou cortar já esta pontinha. E vou cortar também todo este lado, aonde está a abertura, é o lado que você corta. Então, aqui eu vou passar a tesoura aqui por dentro e eu vou cortar. Olha aqui a situação. Tiro, então, aqui o celular. Vou trabalhar com os fios. Você pode escolher a quantidade de fios que você vai pôr na sua franja. Somente um fio, dois, três, quatro, enfim. Quanto mais fios você colocar, mais expressiva a sua franja ficará. Então, aqui nós vamos separar, aqui eu tenho dois, três, quatro, eu vou separar cinco fios. Quando a gente separa cinco fios... Deixa eu me ver, eu peguei só quatro. Deixa eu pegar mais um, que eu quero trabalhar com cinco aqui com vocês. Aqui, peraí. Vem cá, meu filho, que você tá grudando. Pronto, agora eu tenho cinco. Então, quando a gente separa cinco fios, a gente vai ter, na verdade, franjas de dez pontas. Porque nós temos os fios dobrados ao meio, ó. É assim que eles ficam. Tá vendo? A gente dobra ao meio. Cinco de um lado com cinco do outro, dez fios no total, tá bom? Isso na franja. Então, sempre trabalhando com a frente voltada pra gente. A pipoquinha tem que estar pra frente. Eu aqui vou escolher qualquer parte, então, qualquer arco. Vou passar a minha agulha pelo espaço deste arco e vou puxar todos os meus cinco fios por dentro do arco. Mais uma vez, eu vou laçar todos os fios. Então, eu tenho que laçar todos os dez. E aí, passar por dentro deste arco que nós fizemos. E aqui, olha, a gente trava. Aqui, eu tenho uma franja colocada com dez pontas. Tá vendo? Bom, assim, a gente vai repetindo em todos ou intercalando. Porque você pode querer menos franjas também, ó. Aqui, pegando três, quatro, quatro e agora cinco. Vou fazer mais uma vez. Então, aqui eu pego, eu dobro ao meio. Ajeito aqui pra eu ter o meio certinho. Sempre tente deixar o mais acertado teu fio possível, tá? Vou pegar o meu próximo arco, ó. Eu vou do lado, porque eu vou trabalhar em todos, tá? Ó, então, aqui tem franja. Eu vou trabalhar aqui também. Você pode intercalar, deixar um espaço maior, se você achar interessante. Trago por dentro, pego todos os dez e trago por dentro desta alça. Puxo todos para fora, venho aqui e eu ajusto. Então, aqui você já vê que eu tenho duas franjas de dez pontas feitas. E assim, eu tenho que fazer, no meu caso, em todos os outros pontos. Pessoal, e aqui está a nossa peça totalmente tecida e todinha cheia de franjas, porque foi a nossa opção. Aqui, eu não consigo abrir ela inteira pra vocês. Por isso, tem a foto no início do vídeo, pra vocês poderem observar. Pessoal, obrigada pela audiência de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês teçam. E eu espero mais. Que vocês se inscrevam e permaneçam conosco na nossa próxima aula, quarta-feira que vem, às 14 horas. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho